Música Deixa o mundo papi a cano ligar Música 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 Amém! Vamos! Oh, oh, oh... Minha irmã Soraya está ali, mas também canta um gosto de boca balinária, eu escrevi ou não? Mas quem que balin ligou? Quem que balin ligou? Minhas músicas ligam ali, nenhum, tá bom, mas? Agora é pior, cali, cuidado Não, 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 não 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 Não, não, não Oi Ômica, ômica, tá manda papaca, eu Ômica, ômica, tá manda papaca Não 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 Tiremos tudo pra dar certo, Lulu Não sabes como eu sofri Não 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 Não, não, não Ah, antes doi, antes doi Ah, antes doi Ah, antes doi Ah, antes doi Uh, 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 uh Se me tem certeza, tu ganha arma gêmea Obrigado! инфluen NOSTRA PERICÓN NOSTRA PERICÓN NOSTRA PERICÓN 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Vamos para arriba, assim 1, 2, 3 Mais um pé 1, 2, 3 Eu disse Gucci, nós queremos party com ele Mais um pé Gucci Ok, ok Next song Neste quente, Neste quente Lui Ok Ok O que eu vi não é bonito Eu me morroi, eu tenho a impressão que Não posso nem mentir, ou não Não posso mais me faria C'est le bien Laisse-moi te dire ce que je sens Viens Je suis obligé de te têmer T'es qui l'aime T'es qui l'aime T'es qui l'aime Je t'appartiens toi aussi tu m'appartiens T'es qui l'aime T'es qui l'aime T'es qui l'aime T'es qui l'aime T'es un peu au lit Comment fermer les yeux avec le parfum d'un autre dans mon lit Je ne peux plus te mentir Je ne peux plus te trahir Des délires j'ai créé sur mon cœur C'est le bien C'est le bien Je t'appartiens toi aussi tu m'appartiens T'es qui l'aime 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 Et tu sais sur ton destin T'es qui l'aime 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 Thia sudam Tonati till dom déclim Tu sv Mucho pêl Thiguit Thiguit Tiki da, tiki da, tiki da, tiki da. Ui! Tiki da, tiki da, tiki da. Tiki da, tiki da. Ok! Marquinha estão! Eu estou contente hoje? Será que nós conhecemos a música de mel que te ama Menina ou cara Será que nós conhecemos menina Unem as meninas Lá fundo, unem as meninas Olha a VIP, é mole Ok O que é que nós conhecemos a música de cor ou não O que é que nós conhecemos a música de mel que te ama Temer o nosso relacion Já pedi Deus para dar o amor Hoje eu sei Mano até fuga castigo Fica comigo Passar é passar o bem Com a porta Eu sabia Deus poluz Xe e dinã Tchau Deus poluz O por e tanto Bonito! Menino Menino Esconte a letra Minhas tropas Não porém, não porém, não porém Não porém, não porém Obrigado, Cabo Verde. Obrigado, Cabo Verde.